Sobre a mesa, placas, etiquetas de metal, documentos de carro, celulares e ainda diversos materiais usados para remarcar chassis de veículos. Tudo isso era usado por essa quadrilha especializada em desmanche de carros que atuava em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia chegou até eles através de uma denúncia anônima. Ao adentrar no local, surpreenderam indivíduos remarcando e suprimindo o chassi de um veículo lá em contrato. Nove pessoas foram presas, entre elas, dois menores de idade e duas mulheres. Cinco deles estavam efetivamente trabalhando em cima do veículo e os demais estavam ou na contenção ou participando de outra forma da empreitada criminosa. Dois carros com sinais de adulteração foram recuperados. O dono de um deles foi identificado por este crachá que estava com a quadrilha. Ela compareceu a essa distrital dando conta de que, de fato, seu veículo havia sido furtado. Os criminosos vão responder por adulteração de identificação de veículo, formação de quadrilha e corrupção de menores.